São 15 anos de diante do trono e eu tive o privilégio de viver desde o comecinho com a irmã da Ana, a caçula, os sonhos e os projetos de Deus sendo realidade na vida dela. Me lembro quando criança ela amava cantar e sempre envolvida nas coisas da igreja e quando chegou o tempo de nascer, o primeiro CD, o primeiro DVD, há 15 anos, meu Deus, passa tão rápido e como é precioso nós vermos o tempo de Deus em cada momento se cumprindo, os sonhos dele sendo realidade, como eu tinha 16 anos quando a gente estava na sala de casa conversando assuntos diversos e a Ana disse assim, pai, eu queria dizer que queremos uma voz roquinha agora para o diante do trono e eu nem estava assim muito prestando atenção na conversa, mas eu fui eu, era eu, a Maria, a caçulinha, a bebezinha, né? E eu me senti tão privilegiada e alegre no meu coração de também fazer parte desta família, tantas risadas, tantas gargalhadas, tantas diversões a gente viveu juntos, tantos momentos difíceis nós enfrentamos juntos, tanto da presença do Senhor, a gente viveu, né? São 15 anos, tantas histórias a gente tem guardado no nosso coração e eu, né? Tenho vivido hoje sonhos de Deus na minha vida, no meu ministério, no meu chamado e o diante do trono, você, Ana, faz parte de tudo isso na minha vida. Eu me lembro quando as convicções de Deus vieram sobre o meu coração e você disse, Mari, chegou a hora de voar, né? E eu tenho voado nas asas do Espírito, mas com certeza os frutos também são seus, os frutos também, vem aí, da base onde eu construí, junto com todo o grupo, junto com o diante do trono, que é o ministério do coração de Deus. A sua vida, Ana, o seu coração me inspiram. Então são 15 anos, eu creio que muito, muito mais Deus vai fazer através de vocês. Ministério diante do trono, que eu também faço parte. Um beijo.